O que é o céu? O que é o céu? De um único núcleo primevo A intenção vibratória se expande Avasta e reconcilia A ilusão que não somos gigantes Vejo a vida girando em espirais sedentas de luz Do seio do espaço infinito Que nos acolhe e com nada seduz Do silêncio o som criador de amor Do silêncio o som criador de amor Somos a vida girando em espirais sedentas de luz No seio do espaço infinito Que nos acolhe e do nada reluz Deixe brotar sua inspiração Quando a explicação, a razão se findar Receba a poesia do irmão Que sincero sugere aproximação Então vamos juntos Seguir embalados na dança que nunca termina Imersos na onda imortal Do som ancestral, melodia contínua Então vamos juntos Seguir embalados na dança que nunca termina Imersos na onda imortal Do som ancestral, melodia contínua Bem vamos juntos Seguir embalados no campo que nunca termina Elevados a onda imortal Do som ancestral, melodia divina Cantuando em vultos pra sempre Saltamos unidos a canção do Zé Venci ao som gerador de amor Presentes ausentes de tempo Celebrando o recado do vento Olhe pro alto suspalho O que o Leclerc está se assustando? O que o Leclerc está se desesperando? O que o Leclerc está se desesperando? Elevamos no meio Elevamos no meio Amém. Amém.